Música O vídeo gravado por um paciente mostra o policial militar que não teve o nome revelado pedindo explicações de um homem que está deitado em cima de uma maca. No diálogo, é possível ouvir o PM cobrando uma suposta ameaça que o paciente teria feito à mulher dele. O homem nega as acusações e mesmo assim é agredido pelo policial militar com vários tapas. No meio de nota, o comando-geral ressaltou que todos os fatos estão sendo apurados e reforça que não compactua com práticas de conduta que não estejam coesas com a missão institucional da corporação. Música Música